Bom dia Família Saudável Já! Hoje nós vamos responder a pergunta da Ana Marques, que foi Como perder e manter o peso? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Coutinho, eu sou fundador do método de emagrecimento chamado Saudável Já! E hoje eu vou responder aqui a pergunta da Ana Marques, que ela fala Como perder e manter o peso? E se você realmente ainda não me conhece, nem a minha história eu não só perdi 12 quilos em 8 semanas, 25 quilos depois de 6 meses e atualmente 32 quilos a menos e venho não só me mantendo magro, mas também muitas vezes conseguindo perder peso quando eu quero já consegui um domínio sobre as ferramentas do emagrecimento e é bem tranquilo para a gente hoje Então a primeira dica que eu queria te passar, Ana e para todos que estão aqui me assistindo é a seguinte, uma coisa é perder peso e todo mundo entra normalmente em uma dieta restritiva isso é o mais comum que eu já fiz, ou toma algum tipo de remédio que em uma semana ou em 10 dias você faz um procedimento XYZ, sei lá, tem o pessoal que só toma água ou só toma suco detox, ou toma um remédio para emagrecer numa semana ou simplesmente reduz as quantidades de todas as comidas, a velho fechar a boca durante 10, 15 dias e o fato é que você acaba perdendo peso em 10, 15 dias, onde você força o seu organismo a fazer algo que ele não está acostumado você força o seu organismo a restringir, sejam calorias, sejam nutrientes e o que acontece no final é que você fica super feliz que você fez aquilo ou você tomou um remédio, ou você fez tudo que eu já acabei de falar para não ser repetitivo e o fato é que no longo prazo você não consegue manter isso na sua vida essa é a grande questão, no longo prazo você não consegue ficar comendo que nem passarinho no longo prazo, às vezes você não consegue todos os dias correr uma hora no longo prazo você não consegue ficar se entupindo de remédio até porque eu já tomei quase todos, não fui para a Mona, fui para o Forex todos os inibidores e essas coisas todas eu já fiz e quando eu voltava, eu voltava mais gordo o fato é que quando você perde esse peso rápido com algum método restritivo ou de remédio você vem para o efeito sanfona, que é justamente o seu corpo entender que você passou por uma restrição e logo depois ele inteligentemente fala o seguinte ele vai fazer isso de novo, então deixa eu acumular um pouquinho de gordura aqui porque ele vai tentar se matar, ele vai tentar fazer alguma coisa errada então este é o grande problema do emagrecimento que eu passei por mais de 10 anos que tentando todo tipo de método maluco e a gente tenta reinventar a roda na verdade porque o que a gente precisa é entender que a reeducação alimentar associada a um tipo de treino inteligente que você pode ser de 3 a 15 minutos ele é a chave que você precisa para emagrecer e para se manter magro para o resto da vida e principalmente se você consegue controlar os hormônios do emagrecimento através da sua alimentação eu já fiz até um vídeo, quem não assistiu, entra aí no canal então deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver para que lado, para cá bota aqui editor, aqui, isso, aqui, bota aqui o vídeo que eu falei sobre o que é mais importante alimentação ou exercícios para emagrecer então para se perder o peso normalmente com qualquer tipo de dieta restritiva ou de remédios você consegue esses resultados de curto prazo e isso acontece porque eu, você e o resto da humanidade a grande maioria das pessoas são muito ansiosas e querem resultado de curtíssimo prazo e não entende que a sua saúde precisa ser uma coisa de longo prazo não adianta em uma semana emagrecer ficando doente quem não viu o depoimento do Reginaldo entra também no canal e dá uma olhada, ele fala muito sobre isso um aluno nosso que perdeu logo 8 quilos em uma semana e está mantendo e conseguindo tudo ele fala muito sobre isso não adianta você emagrecer ficando doente e fazer algum tipo de método maluco que o seu corpo não suporte então qual que é o verdadeiro segredo do emagrecimento? é você reeducar a sua alimentação você conseguir fazer com que a sua alimentação controle a sua insulina naturalmente e sem que você também deixe de ter os prazeres de comer uma pizza pra quem gosta de tomar uma cervejinha, tomar sua cervejinha e assim por diante é possível viver esse estilo de vida quem me acompanha no Instagram lá no Snapchat do Instagram e que vê minha vida no dia a dia vê isso, que eu não deixo de fazer meus programas não deixo de comer minha pizza não deixo de comer as coisas que eu gosto muitas vezes os doces e continue emagrecendo é lógico, utilizando as estratégias até já falei também disso num outro vídeo então, como perder? perder peso? sim, é possível rapidamente utilizando os dois pilares de reeducação alimentar e e se quiser, pra quem quiser também fazer atividade física de forma inteligente em pouquíssimo tempo não precisa passar horas em academia não precisa ficar uma, duas horas treinando nem todo dia pra isso principalmente pra quem não tem o objetivo de ser atleta pra quem é uma pessoa comum, normal como eu e você que quer uma boa forma e quer se sentir bem e pra se manter no peso basicamente segue-se a mesma regra que é você aprender a comer pra você ficar completamente satisfeito seus hormônios seja a leptina e vários outros hormônios aí de saciedade estarem completamente regulados e você comer muito comer bem e até um amigo meu Maico Oliveira que tá na internet aí nossa, ele foi pra minha casa e aí ele ele falava Alexandre, pelo amor de Deus vamos parar de comer nós estamos comendo o dia inteiro e eu nunca comi tanto na minha vida e mesmo assim na primeira semana logo ele já perdeu quase 6 quilos então é isso gente reeducação alimentar é 90% do seu resultado tá e reeducação não é comer menos não é passar fome não é ficar como um passarinho e foi isso que me levou a perder 12 quilos em 8 semanas 25 quilos após 6 meses e atualmente 32 quilos a menos tá e é completamente viável completamente possível pra você que precisa de ajuda né e que quer seguir um método e que quiser iniciar o saudável já vai ter algum link aqui na descrição procura você pode entrar você vai conhecer um pouco da minha história vai ver minhas fotos lá como era antes e também várias outras histórias de pessoas que perderam aí de 5 a 30 quilos tudo amparado pela ciência de forma bacana e você pode começar agora imediatamente tá procura esse link vou aproveitar pra deixar aqui tá também um presentinho pra você que é o ebook né com os top 7 sucos exterminadores de gordura você pode clicar aqui mesmo na tela ou em algum link também vai estar na descrição baixar esse ebook que são as minhas receitas prediletas tá e também depois que você baixar vai ter um vídeo pra você assistir falando mais aí sobre nós sobre o programa e tudo mais tá bom então é isso e deixa aqui pra mim as suas dúvidas no comentário né eu queria saber o que você achou né desse vídeo se você tem outras dúvidas que gostaria eu normalmente leio os comentários pra fazer novos vídeos tá pras pessoas e se ele foi útil pra você ou não o que você tá achando se tá valendo a pena e deixa seu curtir compartilha nas suas redes sociais se estiver no facebook dá aquele like entra na nossa página da fanpage com certeza é o que me motiva a continuar fazendo esse trabalho pra você todos os dias e ajudar de alguma forma que você seja mais feliz tenha mais autoestima emagreça e seja cada dia mais satisfeito com você mesmo e com o corpo dos seus sonhos é isso aí super beijo no coração Alexandre saudável já bom dia família saudável já tudo bem hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum intermitente tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.